Agora é hora de uma dica para as mulheres, aquelas que sonham com as ondas nos cabelos e para fazer em casa. Convidei a Adriana para nos ajudar. Boa tarde, pessoal do Vermais. Boa tarde, Fábio. O meu nome é Adriana, eu sou cosmetóloga, esteticista e cabeleireira já há 12 anos. E a convite da Fábio, hoje eu vim mostrar para vocês algumas formas de fazer cachos sem que necessariamente você tenha um babyliss em casa. São outras técnicas que você pode utilizar. Hoje eu vim mostrar para vocês como fazer o babyliss com a chapinha, com o mesmo efeito do babyliss. Primeira coisa, protetor térmico. Pode ser spray, pode ser em creme, ou da sua preferência, mas sempre é importante proteger o cabelo do calor, tá? Outra dica importante, se você não tem habilidade aí com chapinha, com babyliss, com o que for térmico para você arrumar o seu cabelo, usa uma luva, essas luvas de inverno mesmo, de lã ou de tecido, que aí você se protege. E evita queimaduras. Outra dica, não menos importante, se você tiver o cabelo muito liso, não passa condicionador, tá? Quando você quer ele ondulado, aí você só lava com o shampoo, enche a água, faz protetor térmico e aí você faz o procedimento. A parte importante é, deixe o seu cabelo como você costuma usar, então eu uso o meu um pouquinho mais para o lado, aqui um pouquinho menos, então eu deixo ele nessa posição normal que eu costumo usar. Eu só faço uma divisãozinha aqui atrás, para eu saber qual que vai projecer para um lado e qual que vai ser para outro lado. Eu uso só o prendedor, tá? Não tem muito, ó. Uma piranha já basta. Aí eu ergo aqui e vou dividindo as camadas. A primeira camada, normalmente, eu faço na altura da orelha, depois eu faço uma mais no meio e fechou. Para a maioria das pessoas, três camadas já resolve, tá? E a espessura da mecha, ó, não pode ser muito fina para não formar um cachinho e não pode ser muito grossa, porque aí não vai pegar. Um segredo que não é segredo é você colocar a chapinha, dar uma giradinha nela e, então, descer deslizando pelo seu cabelo. Já vai estar feito um cachinho aqui, ó. Eu fiz uma onda mais aberta. E, ó, o legal de fazer isso com a chapinha e não com o Babyliss, é que a chapinha você coloca ela aqui, dá a torcidinha, desliza, e ela não fica muito tempo parada no teu cabelo. Diferente do Babyliss, que você tem que deixar ali 10, 15 segundos, acaba queimando o cabelo, acaba machucando mais o cabelo com o calor. E a chapinha você coloca e desliza ela, então o dano é muito menor. Uma coisa importante, quando você está fazendo um lado, você torce para o lado que você está fazendo. Vou pegar uma mecha aqui na frente para mostrar. Quando você vai fazer para esse lado, você sempre faz abrindo. Então, para o lado de cá, você vai fazer virado para este lado o cacho e aqui você vai fazer para este lado o cacho. Vou fazer essa mecha aqui da frente para vocês conseguirem ver bem. Ó, aqui eu giro para fora e deslizo. Outra dica bem legal é enquanto a espessura da chapinha para fazer isso, tá? Que às vezes você tem aí na tua casa uma mais grossa ou mais fina do que essa que eu estou usando e não tem problema nenhum, tá? É claro que se você tiver um cabelo curto como o meu, uma que for muito espessa, aí você não vai conseguir nem estar pegando o cabelo. Mas se você tem o cabelo mais longo e a tua chapinha for mais larga, não tem problema nenhum, vai dar o mesmo efeito. Abre aí os teus cachos agora com os dedos mesmo para dar aquele volume bem glamuroso e para finalizar, aplica um spray de fixação leve, tá? Sempre de fixação leve, fica o neutro penteado solto, que aí você consegue que o teu cabelo tenha uma durabilidade maior e sem ficar aquele aspecto duro, sabe? Aquele cabelo que você mexe e ele não mexe na cabeça. Então usa um spray leve, passa de longe assim nele todo e tá feito. É isso aí, qualquer dúvida pode perguntar aqui no nosso WhatsApp 98405 2073.